Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao RPG Enxrowded, o que eu já andava muito, mas mesmo muito interessado em experimentar ele e gravar este jogo. Antes de mais nada, eu quero dar um grande obrigado por terem votado na comunidade do YouTube onde eu postei qual a classe que eu deveria começar em Enxrowded. A maioria de vocês votaram então para Mago. Eu quero também dar um grande obrigado por me terem enviado a chave de Enxrowded. Não é essa a razão pela qual eu estou a gravar, eu realmente queria jogar este jogo. Gamers, se por acaso vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e se quiseres ver mais de Enxrowded, deixa o teu comentário. Sem mais demoras, gamers, vamos então ver como é que está o começo de Enxrowded. Vamos a isso. E claro, Enxrowded sendo um bom RPG que é dar-nos o modo criação da nossa personagem e eu vou aqui modificar a minha até ela estar como eu gosto. A longa tarde, um O poder de Enxrowded brilhar um um trago para os povos de Embervale. O Elixir. Foi uma cura. Uma venção. Uma arma. Uma vez que se enxeram os Anciertos, Its might had been set free, with it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Ember Veil. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Eeeeeeeyyyyy, bom dia gamers! Como é que estou neste belo amanhã? porque é que há de razão eu acabei de acordar num pote eu não faço a mínima ideia se alguém me souber dizer digam nos comentários se percebem alguma coisa da história do que eu não percebo realmente nada bem se eu faço dano quer dizer que eu posso partir provavelmente vai demorar é uma eternidade para poder partir tal coisa nem realmente deu para partir não ganhei nada com isso mas fico contente que deu para partir demorou uma eternidade quase câmara de brasa bem eu sou uma brasa olhem para este corpinho olha para isto sou mesmo uma brasa aparentemente tenho dormido mais por algum motivo bem ela não me disse mais nada será que eu posso partir a chama? não não dá para partir a chama oh que belo mundo lindo e verdejante espetáculo olhem para este mundo lindo mesmo a sério deve ser gigantesco um mundo vasto replete segredos e perigos espera por ti pressiona e navegue pelo mapa para rastear as suas descobertas então este é o nosso mundo do que nós podemos explorar ali vai ser a nossa base depois temos o nosso diário que temos as nossas missões aqui que nós já sabemos temos que pôr então a nossa primeira base temos a nossa produção que nos vai provavelmente deixar criar itens e para criar um altar de chama precisamos de algumas pedras a nossa mochila a nossa personagem e claro as nossas habilidades que vai ser realmente vasto o que é que foi aquilo? será que é o meu guia para mostrar qual o caminho que eu tenho que ir? oh uma tocha dá para agarrar a tocha? ei muito louco e agora posso eu pensava que tinha perdido vida eu posso agarrar estas bolinhas explosivas e supostamente se eu quiser mandar elas para ali e eu posso fazê-lo e agora posso passar por cima oh e está ali um baú anda anda passa como é que eu me agacho? oh o que é que este baú tem? bem o machado bem ao partir estas coisas e colecionar estas madeiras mas eu também já estou a desbloquear algumas receitas daí claro já fiquei essa é a minha tocha não é? bem não há crise está aqui outra tocha agora é pena não poder equipar as duas coisas na mão a chama permite que você resista à mortalha mas se você demorar aparecerá fuja da mortalha para restaurar o seu tempo máximo lá dentro ah então é o tal shroud que nós temos que ter cuidado oh inimigo oh ok venham lá oh credo acho acho que estão acho que estão para aqui demasiados demasiados inimigos o que é que eles estão a deixar aqui bem eu não sei o que é que eles estão a deixar cair ao certo mas eu vou agarrar tudo porque eu calculo que venha tudo a ser precioso para mim já é apanhar materiais vai desbloqueando boé mas mesmo boé receitas já posso fazer até um cajado já posso fazer gazu já posso construir realmente algumas coisas só andar aqui a desbloquear estas coisas e agora desbloquearmos as bancadas se você cair levantará novamente no seu último farol de retorno porque é que esta página está a brilhar diário do capitão dia 1 projeta a câmara até ao seu último suspiro essas foram as palavras do antigo antes de entrar com um grupo de nossos melhores guerreiros foi a primeira vez que vi alguém da sua espécie e eu espero que seja o último seu rosto está marcado em minha mente como uma queimadura minha vida e a dos meus soldados restantes estão comprometidas com este dever sagrado capitão arkwright eu não sei o quanto é que nós ficaremos a saber sobre a história destas personagens talvez se eu explorar mais possa ser uma possibilidade agora uma coisa que eu quero ver ali é preciso fazer uma gazuã eu tenho desbloqueado bastantes planos para construir mas para a gazuã eu preciso de mais sucata nós precisamos é de encontrar alguma coisa que nos dê ferro se nós desfizermos essas coisas com ferro quer dizer que provavelmente nós iremos poder criar uma gazuã talvez haja aqui algo que tenha um bocadinho de nada de ferro que eu possa partir que eu calculo que as cenas de ferro sejam mais resistentes para eu poder partir pelos vistos a água deste poço é infinito que eu não paro de tirar a água e realmente posso continuar a tirá-la e não sei se existe um limite de peso de coisas que eu posso carregar mas eu acredito que seja bem capaz de haver um limite de peso para aquilo que eu posso trazer como é óbvio ok então já tenho sucata suficiente para construir uma gazuã anda cá carne não fujas de mim comida anda cá petisco cadê o petisco está morto boa agarra agarra a carne dela e também daqui nada estão a ficar a ser um manchado gamers o que não me apetecia nada estar a criar uma arma mas por agora não interessa eu já perdi uma tocha por causa de estar aqui a partir tudo vamos lá tentar criar então agazuã e agora devo conseguir abrir isto é automático melhor ainda porque é que ela abriu e fechou o que é que é isto pressão de saúde interaja com fogueiras para cozinhar alimentos ou sente-se perto delas para ter descanso na natureza então deixa-me cá sentar está-se tão bem cozinhar a minha carne muito louco gamers mesmo mas mesmo muito louco uma boa noite de descanso finalmente uma pausa para o trabalho tedioso meus ossos dói mas nada como o calor do fogo um pequeno abrigo e um pouco de sono para ficar bem descansado a comida está ficando escassa ao ouvir falar que estão planejando uma expedição felizmente escondi um pouco de mantimentos debaixo da minha cama será uma boa refeição depois de cozinhá-la no fogo bem eu já te roubei os teus mantimentos e eu claro posso também cozinhá-la agora para mim o que é que estás aí a fazer este meu lobo o lobo morto e vamos lá colecionar aqui o coelho e o que é que ele tem várias coisas vamos levar tudo e eu vou tirar isto da minha barra do inventário e também eu posso criar uma varinha agora se eu vier aqui à produção deixa cá ver escudos, clavas, varinha o que só requer alguns ossos por isso eu vou aqui criar uma já somos o futuro Harry Potter uuuuh ah vá na cadávera morre desgraçado eeeeh o gajo resiste mesmo assim anda cá oh posso utilizar feitiços no ar muito louco e aí eu calculo e aí a minha varinha também tem um limite daquilo que eu posso utilizar antes dela morrer o que eu tenho que ter cuidado se calhar seria bom eu dormir porque está a ficar realmente muito escuro aqui antes havia uma cama ao pé da lareira porquê que eu não colecionei o cogumelo ah é só mesmo deitar-me a noite a passar está realmente muito louco gamers a sério não estava nada à espera que fosse assim que fosse acontecer mas está fixe estamos tão perto do nosso objetivo antes de eu começar a explorar o mundo que eu tenho mesmo curiosidade em ver vamos lá criar a nossa chama que eu penso que nós temos que fazer que é para termos também um ponto de retorno se nós quisermos viajar até ela e para desbloquear se calhar mais coisas interessantes esta zona é bastante plana é perto da zona inicial e isto quero que eu crie um altar então onde é que está o meu altar altar da chama vamos aqui produzi-lo ele vem diretamente para o meu inventário e daqui posso ver a área enorme que ele mesmo assim ainda tem e se eu não me engano nós podemos aumentar estas áreas que nós temos se nós fizermos upgrade aos nossos próprios altares aliás agora eu posso comungar com a chama você não está sozinho há outros sobreviventes adormecidos em câmeras antigas encontre-os para que possam ajudar em sua jornada vá com cuidado um deles te chama por perto fora do alcance da mortalha e aí agora podemos aprimorar o altar podemos fortalecer a chama que também vai dar aqui a capacidade de ativação o nível de passagem pela mortalha bónus de atributo do personagem e tempo da mortalha e eu posso fortalecer não preciso desta tralha toda para poder fortalecer aprimorar o altar eu não tenho nenhum núcleo da mortalha e redefinir a árvore de habilidades bem também ainda não posso porque ainda não tenho qualquer runa o alcance da varinha sinceramente não é dos maiores desviar enquanto está a fazer o casting de feitiço não vai adiantar de muita coisa eu estou bem curioso em entrar ali mas provavelmente irei morrer realmente muito rápido a tentar explorar tudo porque eu já me conheço gamers eu sei que vou entrar ali vou querer ver todos os cantinhos o tempo vai passar e eu vou acabar por morrer mas o que é que está aqui de especial pelo estar nesta área envolto pela mortalha bem existe pelo menos um inimigo isso eu sei o alcance disto é tão minimalístico a sério oh credo oh credo oh credo e eu não faço assim quase dano nenhum no nosso bacano bem eu posso sempre trocar para a minha arma e tentar dar mais dano ok realmente faz mais dano o que eu irei realmente precisar como é óbvio é de melhorar tudo isto claro é a varinha mais fraquinha que eu posso criar no momento e eu continuo a ouvir para aqui inimigos já está ali um este nevoeiro só existe aqui nesta zona tipo se eu vier até aqui não há realmente nada aqui dentro é só mesmo aqui bem não interessa vamos lá continuar a nossa jornada a nossa pequena aventura a tentar salvar outros sobreviventes que eu acho que eles nos vão ajudar a desbloquear coisas novas e eu sei que nós iremos ter uma picareta eu não sei se nós temos que construí-la ou se nós iremos ter que criá-la mas eu sei que temos uma picareta que nos vai basicamente deixar alterar o terreno todo à nossa volta se a gente quiser fazer grandes buracos podemos fazer o que provavelmente vai ser bastante útil para a construção e não só o diário do capitão dia 6 os invasores nos cercaram nos últimos dois dias nós atacando pela ponte os olhos deles tanta loucura conseguimos contê-los por enquanto e foi por pouco talvez não sobrevivamos ao próximo ataque mandei que equipassem a passagem com nossas últimas munições se aqueles saqueadores voltarem estaremos preparados diário do capitão dia 20 estamos com fome tivemos que destruir a ponte e com ela nossa conexão aos suprimentos mas funcionou não vimos mais sanguinários a câmara da brasa e quem estiver dentro delas estão seguros e devem continuar assim para evitar a fome talvez tenhamos que nos arriscar no terrível mortalha as duas opções são morte certa bem provável provavelmente nenhum de vocês sobreviveu mais flechas vamos levá-las ainda bem que esta coisa está a me indicar mais ou menos onde é que eu tenho que é eu ainda tenho uns 4 minutos e eu acho que existem locais que nós podemos aceder que nos aumentam o tempo que nós estamos cá dentro só que claro temos que encontrar essas áreas e aí está morto o que é que ele tem para mim bem runas um anel simbólico do guardião ancião é capaz de vir a dar muito jeito eu por agora vou agarrar tudo esta cápsula da pilheta repestilhece o seu tempo na mortalha ela é consumida quando usada e pode ser guardada no inventário como eu disse eu não quero arriscar realmente muito tempo aqui se calhar até existe coisas interessantes eu não sei ao certo é se vai existir uma maneira de nós podermos andar aqui sem grandes preocupações eu penso que haja maneira de nós resistirmos mais a isto mas ficarmos imunos será que há? se souberes gamers diz-vos nos comentários porque eu realmente não sei olá jovem sabe-me indicar um caminho para as cuequinhas da tua prima ok não tenho estamina não tenho vigor gamers não morre é eficaz mas mesmo assim não faz quase dano nenhum o que é que tu tens para mim o que é que tu deixaste hã? escata ok posso construir umas gazuas estavas a proteger aqui alguma coisa de especial ou eram os dos tais gajos que eles estavam a falar no diário oh graças que eu assisti-me a sério não estava à tua espera que bacana anda deixa-me esconder atrás da minha ah a sério oh treta não quando oh a sério os meus ítems vão ficar aqui eu agora fiquei sem armas é isso? não eu continuo com a minha varinha mágica mas tenho que voltar atrás para apanhar tudo de novo oh caraças malditas abelhas agora estou preso então não consigo mexer como é que eu me vejo livre das abelhas tipo eu nem sequer consigo marcar as abelhas oh vou morrer para abelhas a sério a sério que vou morrer para abelhas é que eu não tenho mais pressões de saúde está cheio de abelhas pá e elas estão-me a perseguir estas porcas tipo é que nem sequer dá para marcar as abelhas estão a perceber ok ok dá para apontar o rato e o que é que eu ganho com isto além de ter quase sido morta por picadas de abelhas eu posso reparar também o meu equipamento agora já tenho as minhas varinhas reconstruídas oh credo eu só quero ler a porcaria de um diário será que é impossível isso continua a atacar o ar está bem? eu deixo que tu te aproximes eu desvio e depois és atacado até à morte boa boa fizeste bem o teu trabalho devias estar quieto deixa-me fazer o meu o meu trabalho no momento é ler aquele coisa para depois avançar será que é possível eu usar feitiços no modo furtivo? ele está mesmo muito distraído e como ao cá ele ouve não há muita coisa a fazer porque ele ouviu logo obrigado por me atingir a essa distância através da mesa podes ficar em cima ao resto do caminho está bem? obrigado aldrebão está cá todas as tuas coisas seu animal ei ferreiro está na hora de acordar o que é do ferreiro? espera o ferreiro está no meu inventário porque isto bem eu não percebo russo por isso eu não sei porque é que isto me apareceu russo convoque o sobrevivente deixa lá ver o que é que isto diz aqui você recuperou o sobrevivente coloque-o na sua residência com um cajado de invocação já só preciso de galhos por isso eu posso criar e agora se eu for até à minha base eu posso chamá-la será que eu posso viajar rápido até à minha base? residência fazer viagem rápida posso boa vai Oswald Enders o ferreiro eu escolho de ti oi oi estás bom? o que é que andas a fazer por estes lados homem nesta noite tão bela e amarela finalmente voltei sou um mero ferreiro a seu dispor vamos preparar você para o que está a vir ok deixa lá ver então produzindo o primeiro equipamento demorou muito para me encontrar olha para você fracote e frágil e ainda te chamam de porta-chama a primeira coisa que você precisa é de equipamento sorte sua ter-me acordado primeiro produzir uma espada precária que lava com um espeto ou alguma armadura será bem útil fogo purificador o vale da brasa ainda pode ser salvo onde há cinzas há brasas jovem amortalha-se foca aos vales então procure o poço de elixir o seu novo equipamento e destrua a raiz da nossa desgraça acenda as profundezas e incendeia esse mal estou contente com você porta-chama bom descanso mesmo com novos equipamentos você não deve sentir a insegurança por aí descanse e se alimente bem antes de sair uma fogueira um teto sobre a sua cabeça e carne na sua barriga preparam você para qualquer coisa então o que é que tu me podes produzir forja não tenho pedra suficiente não tenho secatas suficiente e também não tenho carvão nenhum ok pode-me criar um conjunto de armadura de pelo mas é só mesmo o capuz ok eu acho que não tenho é tudo o que eu necessito mas isto realmente iria-me dar muito mais proteção deixa lá ver se eu posso produzir também um deste e a partir de agora preciso de corda eu acho que dá para fazer corda é fibra de vistal eu posso criar aqui alguma corda e agora posso voltar a falar aqui com o nosso amigo que é para ele me produzir então o resto da armadura bem agora já devo poder equipar tudo e ter muito mais defesa olha para aquela capacete tão bonito credo parece que fui mesmo vestido pela Wish e por último os nossos ténis claro eu queria criar o cajado mas ainda não o posso fazer o que é que me falta ao certo para o cajado resina duas resinas quer dizer que eu tenho o suficiente para criar o cajado lançar feitiço carregar preparar a arma de longo alcance o que é que é preparar ah já preciso de certos feitiços para poder utilizar esta também não tenho munição já então não posso utilizar isto como se fosse uma arma normal como por exemplo utilizar aqui a varinha só para atacar normalmente fala-me sobre abrigo preciso de uma loja adequada para forjar só então conseguirei produzir o equipamento certo para a sua jornada não tema não é difícil construir uma você precisará de uma bancada alguns blocos de construção e um martelo de construção alto trabalho planador a chama não te faz a voar pivete cria um planador na bancada vai fazer as suas viagens ficarem mais fáceis é perfeito para a gente corajosa como você não esquece que usar um planador drena vigor mas pelo que vi você tem jeito para o negócio oh então não e já posso construir a minha bancada está feita agora claro preciso é de equipá-la não é realmente agora está aqui o planador mas preciso de algumas coisas para poder criar para construir o baú pequeno eu vou precisar de corda para o baú minúsculo para o pequeno vou precisar de pregos para construir pregos tenho que falar aqui com o ferreiro que é para ele poder fazer uns quantos pregos o que vai requerer alguma sucata e agora como já não tenho mais sucata vamos lá então construir o baú pequeno e se eu quiser construir este aqui já eu vou precisar de mais coisas por agora não vou construir já isso vamos pôr aqui o baú pequeno e interagir com ele ah ok ele é pequeno mas realmente leva imensas estralhas no momento antes de me aventurar eu quero construir aqui mais umas coisinhas o machado para cortar madeira e a picareta de pedra para nos ajudar a dar cabo muitas coisas e claro com isto já fiquei sem corta mas eu vou arrumar aqui o resto da pedra que não vai fazer falta no momento e não posso arranjar mais nada com essas missões que eu tenho no momento produzir um planador o que eu já marquei para saber os itens que faltam o ferreiro precisa de uma loja a bancada pode ser usada para produzir diversos itens rudimentares uso para produzir bloco de madeira bruto ou bloco de pedra para o ferreiro o que eu não vou fazer por agora eu quero me concentrar é nesta destrua o poço do elixir que no mapa parece que vai ser perto do sítio onde estávamos anteriormente que é o que eu realmente quero fazer no momento e lá está eu vou precisar de madeira da mortalha pelo de animal eu tenho corda é fácil de fazer e esporos da mortalha eu também tenho arrumado para a corda eu só preciso mesmo é de agarrar aqui uns quantos arbustos que é para nós podermos retirar a fibra vegetal tu oh credo eu vou morrer bem eu ia morrendo mas matei ela primeiro e também ter isto vai me permitir com que eu possa construir estes pensos para me poder curar será que eu ganho estas cenas de madeira destas árvores supostamente elas estão aqui na mortalha por isso faz sentido e ah é mesmo estas árvores madeira da mortalha e também desbloqueei novas cenas para construir deixa lá ver se está para desmontar isto e se isto dá-me alguma coisa diferente do que aquilo que eu recebi da outra árvore e credo esta ah não esta dá-me outra coisa que é o líquido da mortalha oh supostamente o bacano que eu andar para o oh que caralho não era isto que eu queria a sério oh que treta e ah mas supostamente o bacano que eu queria está aqui embaixo só que agora vou ter que andar isto tudo para lá novamente que treta do caraças isto é que chama ser roubado pelo jogo gamers eu ainda não encontrei nenhum boss já viram gamers pelo menos um boss boss a sério oh credo os ruídos que eu ouço para aqui é que são ui nível 3 oh amigo porque é que tens isso roxo ah onde é que ele anda como é que ele matijiu através da porcaria da parede pá é sempre sempre a mesma coisa nestes jogos só matijem ah espera esse não é ele que raio de coisa é que é esta epá eu só tenho pena que não dá mesmo para usar a porcaria do rebolar enquanto nós estamos a utilizar a varinha eu tenho que esperar um bocado para poder utilizar o rebolar e agora carreguei na tecla errada oh a sério vou morrer porque eu te carreguei na porcaria da tecla errada a sério caraças pá oh boa está aqui uma coisa para eu poder restaurar a minha cena eu já tive que sair daqui porque eu tive a 20 segundos de morrer gamers 20 segundos oh e está aqui outro inimigo oh não 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 porque é que estás a utilizar a cura eu não quero que eu utilize a porcaria da cura oh caraças oh ok ok muda para a outra arma senão estou lixado bom bom bloqueio eu sou o mag menos mag que existe mas chega uma área segura eu precisava de construir outra varinha gamers porque a minha varinha está basicamente destruída só que acho posso criar eu não queria criar muitas mas a minha está quase morta não tenho mesmo outra solução eu acho que tenho que vir aqui para baixo para poder alcançar o outro gajo que que raio de coisa é aquela ali à frente gamers bem é muito difícil digam-me isso nos comentários antes de eu enfrentar que é para eu saber eu não estou nada preparado eu não tenho coisas de cura nenhumas estão a ver não tenho mesmo nada de cura que é incrível não é agora qual o melhor sítio que eu teria para enfrentar esta coisa talvez espere aí espere aí já que eu posso tecnicamente bem alterar o terreno será que eu posso fazer com que ele fique aqui entalado bem não custa nada experimentar não é oh com que caraças que ele me assustou que raio que parta bem ele não ficou entalado ele não ficou entalado gamers oh credo se calhar tinha que fazer o buraco muito maior é bem provável que sim ou então fazer o contrário disso bem ele não me está a atingir pois não eu espero bem que não agora eu também não tenho ângulo oh espera eu tenho ok eu estou a atingi-lo mas ele não me está a atingir a ninguém hoje bem é assim que se enfrenta ao primeiro boss sem grandes dificuldades e com equipamento inicial que é o que eu tenho ainda isso eu só tenho que proponha basicamente com o meu vigor mais nada e eu nem sequer tenho magias nenhuma só tenho a varinha inicial que eu a única que eu posso criar a varinha de osso e vejam bem ele já só tem aquela vidinha cor de massa gamers lindo lindo simplesmente lindo dá morte gamers agora será que eu consigo sair daqui bem e já estou cá fora mas onde é que foi o corpo do rato está aqui o corpo dele ah que noças que ia outra vez no buraco bem o buraco é que é difícil de ver tem o núcleo de amortalha tem a espada de bronze mais runas e a cabeça do bruto trovão caído que eu acho que nós podemos utilizar estas coisas para efeitar as nossas paredes da casa se nós bem eu tenho aqui uma chá de lenha por isso a caminho vamos abaixo e está bem tu gamers muito muito bem e limpamos então esta área da mortalha destruiu o poço do elixir mas entretanto não me deixou aqui mais nada eu posso é sempre partir estas coisas que isto vai nos dar micélio não sei ao certo para que é que ainda serve e para o cálculo que esta coisa aqui me mate por isso eu acho que não vou experimentar mas se por acaso souberes que não me mata bem diz-me nos comentários gamers que eu talvez venha cá outra vez agora deixa-me lá ver se existe aqui alguma coisa escondida atrás destas madeiras porque eu vi aqui muito espaço vazio ah é o outro lado onde eu vi ok só tenho que ter cuidado para não cair ali outra vez para ficar preso no buraco e aqui em cima algo me diz que existe lá alguma coisa mas não sei ao certo o que vou ter que procurar aqui um caminho bem o meu personagem ficou preso no chão já e eu não posso fazer nada estou preso estou simplesmente preso não vejo rigorosamente nada onde é que rei acostou ok ok acho que foi por pouco eu não me ri acho que se caísse mais para baixo tinha ido realmente com os porcos só que como é que agora é que eu vou sair daqui finalmente só tive que cavar a parede toda para poder sair dali mas realmente não vi nada no pouco no pouco eu tive ali em cima eu não vi realmente lá nada mas eu também não tive tempo para ver muita coisa o que é que tu queres agora ainda agora cheguei estou vendo que você conseguiu eliminar aquele poço de elixir continuo assim você pode ficar popular por aqui é só isso que vinhas falar comigo escalando uma torre antiga o vale da brasa mudou antes da nossa era uma raça de anciões construiu torres para estudar o terreno com uma torre antiga tem uma equipa perto suba lá e descubra o mundo um arpeu o que você está esperando produza um arpeu se quiser explorar mais o vale da brasa ok então o que é que eu posso produzir mais bem nós para fazer isto vamos precisar de muitas coisas para fazer o carvão eu preciso fazer aqui uma estufa mas eu por agora acho que não tenho espaço no meu inventário e aqui contemplo um vislumbre da força porta chama derrubar a raiz da mortalha concedeu pontos de habilidade você gaste o narve de habilidades para desbloquear novos poderes incríveis esqueça o caminho do guerreiro da defensor e da bruxaria você deve forjar o seu próprio caminho se quiser sobreviver e aí eu acho que vou pôr aqui em espírito pelo menos para começar a fazer também mais dano com a minha magia e depois necromancia ao matar um inimigo com uma arma mágica você tem 10% de chance de convocar carga rápida reduz em 50% o tempo que cajados precisam para carregar o feitiço mas já não tenho pontos suficientes para comprar mas ainda posso comprar a inteligência o que vai também aumentar o nosso dano mágico e agora ainda tenho um ponto o que eu posso aumentar outra vez aqui a inteligência e agora já posso criar um planador o arpeu eu preciso de sucata e corda corda posso ir buscar sucata também não é muito difícil martelo de construção tenho bastante espaço só que não tenho espaço na mochila por isso deixa lá ver o que é que eu posso arrumar para aqui já construí a estufa de carvão que já está a produzir carvão se eu quiser montar aqui a forja deste também já tenho um martelo e isto diz para utilizar o martelo mas eu não sei ao certo o que é que eu posso construir aqui será que eu posso pôr mais terra mas diz materiais em falta produza blocos na bancada e tem vários blocos que eu posso pôr posso pôr de pedra bruta o que eu tenho alguma pedra também posso fazer desta coisa que eu também tenho uns quantos e posso isto é detalhe eu penso que seja blocos normais que ele queira por isso eu vou construir pelo menos aqui uns quantos já tenho 200 deles bem eu já lhe construí uma espécie de loja agora eu preciso da forja forja preciso cata carvão e troncos de madeira bem troncos de madeira é realmente rápido de nós resolvermos isso é só chegarmos aqui e quebrarmos uma maneira espere aí se eu carregar não é oh é muito mais rápido fixe louco e agora tenho os troncos de madeira o que eu vou precisar vai ser o carvão e agora só falta então o ferro para o ferro é mais prático eu chegar-me ao pé de algum lado e simplesmente destruir onde eu encontrar ferro e já posso construir a forja já vou deixá-la mesmo aqui no meio da workshop bem meu caro amigo tens a forja feita e o que é que ela vai interromper folhas metálicas que requer carvão e sucata bem eu não tenho mais sucata por isso eu não vou tentar fazer isso eu acho que para ele está tudo feito e também já posso construir finalmente o arpeu e posso equipá-lo agora na minha personagem credo gamers realmente chegámos um longo longo caminho para ter isto tudo já temos o planador o arpeu temos dois anéis iguais que me dão mais vigor e mais saúde e em termos de missões bem o que me falta é a torre antiga e melhorar o altar da chama da base o que nós já fizemos pelo menos uma vez só que se eu estiver agora aqui a comungar eu posso então tentar fortalecer a chama o que vai recorrer algumas coisas que eu ainda não tenho cogumelos tenho ou sustenho está tudo arrumado mas não tenho por exemplo nem a fagulha nem a resina mas a resina também é realmente muito fácil de ter é só derrubar umas quantas árvores e aqui de referir a dar das habilidades bem eu tenho que dar cabo de algumas runas o que não vale a pena e aprimorar o altar eu precisava de outro núcleo honesto que há 5 núcleos de mortalha se assim eu quisesse continuar a aumentar aqui a minha base mas gamers eu vou ficar por aqui em enshroud do RPG de sobrevivência e criação com um mundo realmente gigantesco gamers para nós podermos explorar e eu claro ainda não encontrei tudo tudo cá no mundo só estive aqui mesmo de nada um bocadinho na área principal se tu ainda não tinhas visto enshrouded o que é que tu achaste do jogo e claro se gostaste do vídeo deixa o teu like subscreve se fores aqui novo e mais uma vez se quiseres ver mais de enshrouded deixa o teu comentário a pedir mais que eu irei tentar trazer o mais rápido possível gamers eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar cara e aí eu não tenho mais nada